Oi, meu nome é Mariela Isa e, nesse trabalho, nós vamos falar sobre equações exponenciais e logaritmo. Espero que você goste. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre as equações exponenciais. Para ser considerada equação, uma expressão precisa ter pelo menos uma incógnita, que é o número desconhecido representado por uma letra, e uma relação de igualdade. Desta maneira, as equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma incógnita no expoente e bases positivas diferentes de 1. Meu nome é Giovana Brás e eu vou falar sobre a resolução das equações exponenciais. As equações exponenciais possuem um método de resolução diferenciado. Nós precisamos igualar as bases para aplicarmos a propriedade de igualdade entre os expoentes. Meu nome é Matheus e eu vou falar sobre logaritmo. O estudo do logaritmo surgiu como auxílio na solução de equações exponenciais, estando também em outros modelos matemáticos. Logaritmo de um número b na base a é igual ao expoente x, ao qual se deve elevar a base, de modo que a potência ax elevada à potência seja igual a b, sendo a e b números reais e positivos, e a diferente de 1. Assim, o logaritmo é a operação na qual queremos descobrir o expoente que uma data base deve ter para resultar em uma certa potência. Por isso, para fazer operações com logaritmos, deve-se conhecer as propriedades de potenciação. Oi, meu nome é Matheus e eu vou falar sobre a definição do logaritmo. Lê esse logaritmo de b na base de a, sendo a maior do que zero, e a diferente de 1, e b maior do que zero. Quando a base de um logaritmo for omitida, significa que seu valor é igual a 10. Esse tipo de logaritmo é chamado de logaritmo decimal. Bom, prazer, eu sou o Pedro, sou do 1º MAD, e hoje eu estou aqui para poder explicar para vocês como que se resolve um logaritmo. Eu peguei esse aqui, peguei essa equaçãozinha aqui, como exemplo, e antes de falar para vocês, vamos entender como que é, mais ou menos. Aqui, o A é chamado de logaritmando. O B, aqui, que vai ser embaixo do A, ele é a base do logaritmo. E o X é o logaritmo. Entende? Então, aqui a gente tem que descobrir o logaritmo de 32 sobre a base 2. Então, é uma coisa bem fácil. Bom, mas antes de resolver, vamos fazer algo bem simples para poder simplificar e poder ajudar na nossa compreensão. O que a gente faz aqui? A gente pega o 2, puxa para cá, e pega esse C e puxa para cá. O quê? Transformando assim em 2 elevado a C igual a 32. Pela regra, aí a gente resolve fácil, que é potenciação. Então, 2 elevado a C é igual a 32. Então, para ficar bem simples e ajudar na nossa compreensão, a gente tem que fazer isso aqui, a gente joga o 2 para cá e o C para cá, transformando assim em 2 elevado a C igual a 32. Aqui, já está quase pronto, quase pronto. A gente só precisa resolver. Então, 2 elevado a C é igual a 32. Qual número C, qual número 2 vai ser elevado para poder dar 32? Bem simples, 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, a gente primeiro iguala as bases. O que seria igualar a base? 2 elevado a C é igual a 2 elevado a 5. Igualando a base, ambos terão o mesmo valor. Então, C é igual a 5. Resolvendo assim o logaritmo de 32 sobre a base 2. Bom, agora esse é outro exemplo aqui para poder ajudar mais ainda na compreensão de como resolver o logaritmo. Aqui é o logaritmo 27 na base 3, que é igual a C. A gente vai pegar o mesmo exemplo desse, transformando nisso aqui, nisso aqui, fazendo o mesmo passo que antes, como eu tinha explicado. Então, a gente vai pegar o 3, vai jogar para cá, esse aqui vai jogar para cá. Então, vai ficar 3 elevado a C igual a 27. Aqui dá para fazer uma equação rápida e direta. Por exemplo, dá para fazer de cabeça. Então, a gente vai pegar, a gente pode pegar o número, quem é bom de tabuada. Então, a gente já sabe que número elevado a 3 vai dar 27. Então, é 3 elevado a 3 é igual a 27. Por que ele é igual a 27? Relembrando na potenciação que é 3 elevado a 13 é igual a 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 9, vezes 3, vezes 27. Pronto, está praticamente quase resolvido. Agora, a gente iguala a base, fazendo o mesmo processo que esse aqui, transformando em 3C, é igual a 3 elevado a 3. Bases iguais, então resultados iguais. Por exemplo, aqui é igual a esse aqui. Então, C é igual a 3. Então, o resultado desse logaritmo aqui, o logaritmo de 27, sobre base 3, é igual a 3. Eu sou Vikori e vou falar sobre a consequência caquifinção e propriecast com o logaritmo. O logaritmo de qualquer passe, cujo logaritmo ango seja igual a 1, o resultado será igual a zero. Quando o logaritmo angoa é igual a passe, o logaritmo será igual a 1. Por exemplo, 5 é igual a 1, pois 5 elevado a 1 é igual a 5. Quando o logaritmo angoa, na passe A, possui uma potência M, ele será igual ao expoente M. Por exemplo, o logaritmo 3 elevado a 5, será igual a 5. Quando o logaritmo, quem é a mesma passe, são iguais, os logaritmos também serão iguais. O logaritmo de um procuco é igual a soma que o seu logaritmo. O logaritmo coisente é igual às diferenças do logaritmo. O logaritmo de uma poquência é igual aos procuco que essa poquência pelo logaritmo. Podemos mudar a passe da seguinte maneira. O logaritmo é igual a 001. A partir do logaritmo. Of course, o logaritmo é igual a 6. O logaritmo e baritmo é igual a 5. O que é isso?